A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou botar pra cruer, vou botar pra derreter Do piseiro do rodão eu vou botar pra cê Do piseiro do rodão eu vou botar pra cima É bom demais, bom demais, o piseiro do rodão, bom demais, bom demais É bom demais, bom demais, o piseiro do rodão, bom demais, bom demais O canal de pô, carros e bebês, efetiva, no YouTube, acesse Bora pra cima, meu povo! Eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar, vou botar pra degreter, la 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 ya Eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar, vou botar pra degreter, la 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 ya No fog tem mulher, todo mundo vai pra lá, no fog só tem homem, eu não posso demorar No fog tem mulher, todo mundo vai pra lá, no fog só tem macho, eu não posso demorar Eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar, vou botar pra degreter, la 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 ya Eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar, vou botar pra degreter, la 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 Enquanto eu tinha vinte anos, eu comia, eu mordia Hoje tenho mais de trinta idade, eu me vigia, quando eu tinha vinte anos, eu comia, eu mordia Hoje tenho mais de trinta idade, eu me vigia, eu vou botar, eu vou botar, vou botar pra degreter, la 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 ya Eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar, vou botar pra degreter, la 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 ya No fog tem mulher, todo mundo vai pra lá, no fog só tem homem, eu não posso demorar No fog tem mulher, todo mundo vai pra lá, no fog só tem homem, eu não posso demorar Eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar, vou botar pra degreter, la 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 Bora, 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 bora papai Eu vou botar, eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar Bora o Jari, Jari Bora vai, vem E no fog tem mulher, todo mundo vai pra lá, no fog só tem homem, eu não posso demorar No fog tem mulher, todo mundo vai pra lá, no fog só tem homem, eu não posso demorar Eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar, vou botar pra degreter, la 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 ya Eu vou botar, eu pra moer, eu vou botar, vou botar pra degreter É sensacional o jeito que ela toca, todo mundo vai pra lá, no fogo só tem homem, eu não posso demorar E vai descendo, vai, vai mexendo, vai E vai descendo, vai Sérgio, viagem de esperativa, papai Vai mexendo, gostou, sei, papai Vai descendo, gostou, sei, pai E vai descendo, vai Vai descendo, vai E vai descendo, vai Vai descendo, gostou, sei, papai Vai descendo, gostou, sei, papai É sensacional o jeito que ela toca, todo mundo vai Seu dia, todo mundo toca E vai descendo, vai E vai descendo, vai Vai mexendo, vai E vai mexendo, vai E vai descendo, vai Vem mexendo, vai Vai remorando, vai Vai na missão, vai É gostoso o jeito que ela faz Vai mexendo, vai Gostoso, vai Bora pra cima, meu povo Sérgio, viagem Bora pra cima O final de com carros e bebês E fechinha no YouTube Acesse Vai Eu vou é pra balada O Chico, a mulherada Sou um mocegão do amor Vou virar a noite Não quero nem saber É o Chico que o mocego vai beber Eu vou é pra balada O Chico, a mulherada Sou um mocegão do amor Vou virar a noite Vou virar a noite Não quero nem Bora, Chico É o Chico, bora e vó, bora e vó E do umbigo pra cima Eu vou acariciar Do umbigo pra baixo Eu vou fazer o tralala Do umbigo pra cima Eu vou acariciar Do umbigo pra baixo Eu vou fazer o tralala E tralala é bom Tralala eu vou Sou um mocegão do amor Tralala é bom Tralala eu vou Sou um mocegão do amor E desse vai e vem O nosso almo fica gostoso Beijo na boca Ó de tudo é sabor O mundo Esse vai e vem O nosso almo fica gostoso Beijo na boca Ó de tudo é sabor Bora, Seu Zé Caridade Abraça aí pra Natália E a galera da Boa Vista Dos Cariogas Zé Jum Rei da melhor idade Toda a sua caravana Vai Tralala é bom Tralala eu vou Sou um mocegão do amor Tralala é bom Tralala eu vou Eu sou o seu mocegão do amor E desse vai e vem O nosso almo fica gostoso Beijo na boca Ó de tudo é sabor E desse vai e vem O nosso almo fica gostoso Beijo na boca Ó de tudo é sabor João Carlos C.V. registrando tudo É a galera da Vila da Boa Tá com nós aqui Quem é de Esperantina Dá um grito forte aí Bora pra cima O carro da Vila da Boa Tá quase de saída O final ficou ao carro Eu não esqueço O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer cabor e tchau Ouro no olho Coração acelerar Deixa nossos filhos Você vai abandonar Amor eu liso e sou feliz Com você perto de mim Amor eu liso e sou feliz Com você perto de mim Minha galera da Boa Minha galera da Boa Vista Os carió Elias Cabelo Estourada Suadinha Eu não esqueço O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer cabor e tchau Olho no olho Olho no olho Coração acelerar Deixa nossos filhos Você vai abandonar Amor eu liso e sou feliz Com você perto de mim Amor eu liso e sou feliz Com você perto de mim Olha a lagoa seca Rapaz, tá parecendo Macarrão turismo agora, olha Rapaz, todo mundo Tá parecendo com macarrão Zezinho vai raspar A cabeça dele também, viu Oi Já já tem um trenzinho Do rodão Já já O que você me fez Diga, diga, diga Deixa nosso filho Você vai abandonar Amor eu liso e sou feliz Com você perto de mim Amor eu liso e sou feliz Com você perto de mim Amor eu liso e sou feliz Com você perto de mim Amor eu liso e sou feliz Com você perto de mim É carnaval É carnaval, carnaval, carnaval Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão que eu quero ver Faz o tremzinho Só vou conversar quando fizer o tremzinho Bora pra cima, Jão Carlos CD Bota pra filmar, pra botar no YouTube E a torcida do Flamengo E vai do trem 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 Esse é o trenzinho do rodão Esse é o trenzinho do rodão Esse é o trenzinho do rodão É pra tirar o pé do chão, eu digo vai, vai Vai, vai no trem, vai no trem, vai no trem E vai no trem, vai no trem, vem pra cá, vem pra cá E vai no trem, vai no trem, vai no trem E vai no trem, vai no trem, vai no trem E vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem Tira, tira, tira o pé do chão Tira, tira, tira o pé do chão Esse é o piseiro do rodão Esse é o piseiro do rodão Quero ver você mexer, você virar Aqui nos mocó, ô, bota na bora Vai, não sei, vai, não sei, vai, não sei Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito dos cachorrões? Vai, não sei, vai, não sei, vai E vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem Tira, tira, tira o pé do chão, vai no piseiro do rodão Tira, tira, tira o pé do chão, vai no piseiro do rodão E vem pra cá que eu quero ver, vai mexendo, vai E vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem Lá vem o trenzinho, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem o trenzinho Faz o trem negada, faz o trem negada pra ficar bonito E vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem E vai no trem, vai no piseiro do rodão E vai no trem, 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 vai no O chateleira porque sabe onde eu Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu no galho Deu dois dos três e depois foi Foi a camélia que caiu no galho Deu dois dos três e depois foi Aí já me veia Aí meu amor Tope difícil, segundo é todo seguro Seria o mais bonito Segura o trem, segura o trem, segura o trem importante, segundo é todo seguro Seria o mais bonito, com a velha que caiu Eu fiz junto pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo Você tem, você tem E me dá seu coração, me dá aí Eu fiz junto pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo Vai no trem, vai no trem É o trem do rodão Essa história que gosta de alguém Já é Maria que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria Vai na panela, vai na panela Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais um Cadê a rainha, cadê a rainha, cadê a rainha Essa história que gosta de alguém Já é Maria que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais um Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais um O meu cabelo não nega mudada O meu cabelo não nega mudada Carro da onde, carro da onde? O carro da rainha, da carne, sai Meu cabelo não pega a mulata, porque é mulata, mas com a cor não pega a mulata, o nome que eu quero é o teu amor Meu devedor, meu bancadão, teve uma consagração, a lua se inveja no catarim, porque mulata tudo é de que não pega O teu cabelo não pega a mulata, porque é mulata, mas com a cor não pega a mulata, o nome que eu quero é o teu amor Meu devedor, meu bancadão, teve uma consagração, a lua se inveja no catarim, porque mulata, mas com a cor não pega a mulata, o nome que eu quero é o teu amor Meu devedor, meu bancadão, teve uma consagração, a lua se inveja no catarim, porque mulata tudo é de que não pega a mulata, porque é mulata, mas com a cor não pega a mulata, o nome que eu quero é o teu amor O teu cabelo não é cabulada, porque é do lado da lagoa O teu cabelo não é cabulada, porque é do lado da lagoa Nosso amigo João Carlos E.D. registrando tudo aqui pra vocês Essa festa bonita de hoje Bora Brasil! Da tua saudade do Deus te gostou, senti o teu corpo comer Da boa distância dá muita saudade, sinto te ama, vou tá me ensinando Toma, que me ama, a onda da aranha vem se embarar E aí? Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Vem cuidar do seu neném Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Cuida de mim, que eu cuido de mim também Já já tem Messias e Jóia Rara Da tua saudade do Deus te gostou, senti o teu corpo comer Da boa distância dá muita saudade, sinto te ama, vou tá me ensinando Toma, que me ama, a onda da aranha vem se embarar Bec, banamari, vem Vem cuidar do seu neném Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Cuida de mim, que eu cuido de mim também Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Vem cuidar do seu neném Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Vem cuidar do seu neném Bec, banamari, vem Vem, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Bec, banamari, vem Bec, banamari, vem Vem cuidar do seu neném Bec, banamari, bec, banamara, pec, banamara Vem, 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 vem E pega pego Ganamara Pegor ganamara Pega o Guanabara, pega o Guanabara Pega, pega, pega o Guanabara Vem, 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 vem Toda vez que eu sinto o seu bem Fogo de vontade, de fazer amor Quando eu te beijo eu sinto mais um bem Tu és uma arte que Deus ganhou E a vela, a pedina do mar é perfeito É uma senha, perulha, solteiro Vai ser pra ficar igual ladinho, igual ladinho toldi, toldi, toldi toldi, toldi, toldi Vai, vai, toldi Toda vez que eu sinto sempre é bonito Vai, mexe, mexe Louco de vontade e de fazer amor Quando eu te ver eu me sinto mais do bem Tu és uma arte que Deus adenhou Minha tênia A tênia do mal é te ver Não nasceu, nasceu, não resolveu Nasceu pra ficar É ali os cabelos e Luciana É papos Ti-ti-ti-ta Ti-ri-ri-da Ti-ri-ra Ti-ri-ra Ti-ti-ti-ta Ti-ri-ri-ri-ri Capê менou Pia-te Nam zabumada É recipe Dá um prazer para Sérgio, 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 Sérgio Vai pra cima que eu quero ver Que vida tem direito, que vida tem direito E a minha vez, até eu vim lá no mar, não me fez Não nasceu, mas eu não resolvi Nasceu pra ficar coladinha, coladinha Coladinha no Elias, cabelo Fica coladinha, Luziana E vai! Vai no galope, vai mexendo e vai, lá, vai No galope vem vencendo, que eu quero mais Vai no galope, vem que eu quero mais, lá, vai Vai no galope, mexe, mexe, bom demais O galope é bom, o galope é bom, o galope é bom Vai, 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 li, 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 li O galope é bom, o galope é bom, o galope é bom Vem mexendo, mexe, mexe, desce, vai Desce pro papai Ó galera, quem perdeu a chave do amor, tô aqui ó, tá aqui ó Quem perdeu a chave do amor Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Desce mais o galope, vai, desce mais no galope, vai O galope é bom demais, mexe, mexe, é muito demais Vem dançar comigo, vem dançar, gosta comigo Vem no galope, no galope, é bom O galapé é bom demais, o galapé é bom demais Vai pra frente, vai pra trás, mexe, mexe, vai O galapé é bom demais, o galapé é bom demais Mexe, 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 vai pra cima e vou atrás Já já nós temos vizinhas e joias raras Vizinhas Oi, coisa boa Canal de sol, carro, cd, espertina, tudo bem, acesse Oi Oi, a rosa vermelha é do bem direito A rosa vermelha me tranquei, vai negora E a rosa vermelha é do bem direito A rosa vermelha me tranquei, vai negora Vai, vai, e mexe, vai, e mexe Vai, vai, e mexe, vai, e mexe Vai, vai, e mexe, vai, e mexe Vai, e mexe, vai, e mexe Vai, e mexe, vai, e mexe Vai, e mexe Vai, vai, e mexe Vai, vai, e mexe Não esquecendo que amanhã, segunda-feira, nós estamos na Chapada São Miguel, lá no Ciriaco Juntamente com Zé Carlos, cantor Augusto Moção É do bem querer A causa vermelha e franqueja Maraté Vai, vai, e mexe 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 Já já tem ali as joia rara passivando da festa Vai, e mexe Vai, e mexe Vai, e mexe Vai, e mexe Será que você é Julieta Lovinha, Julieta Lovinha 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 E tô querendo te beijar, querendo te namorar Vem de pressa, vem pra mim, eu não vou viver assim Só quero pegar, vem de dar o teu Vem de pressa, vem de pressa E eu só quero o teu amor, vem de dar o teu calor Eu agora não vou subir, não vou viver feliz Eu só quero teu calor, vem de pressa Vem de pressa Jogar no CD, regiçando o gol E eu só quero o teu amor, vem de dar o teu calor Vem de pressa, vem pra mim, eu não posso viver assim Só quero te beijar, eu não posso viver assim Vem de pressa, vem de pressa Jogar no CD, regiçando o gol Bora, Sérgio, bora, Sérgio, bora, Sérgio Sérgio, bora, Sérgio Sérgio, bora, Sérgio Sérgio, bora, Sérgio Sérgio, bora, Sérgio, bora, Sérgio 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 Bora, Sérgio, bora, Sérgio Sérgio, bora, Sérgio 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 A noite inteira é o dia carinha Já machando ela quebra bem Toca a palma, bota ela pra dançar Já machando ela quebra bem Toca a palma, bota ela pra dançar Quero aqui agradecer minha amiga Cleófia Cleófia, qual o gol? Meu amigo Alexandre E a você que veio participar dessa festa que é tradição Todo ano aqui nos Pocós Esse é o clube do Rondão Com homenagem ao Ciganinho Milagros Deus está comigo por onde eu vou Por onde eu vou Não vou por perigo Sou um mensageiro do amor Deus está comigo por onde eu ando Por onde eu vou Não vou por perigo Sou um mensageiro do amor Eu agradeço tudo que ele faz Ele é meu rei Ele é meu pai Ele criou as maravilhas do mundo Deus é tudo Ele é meu pai Nunca diga que você tem problema Ele é o nosso pai É o filho e o Espírito Santo É água cristalina Você pode beber Nunca diga que você tem problema Esse problema que você tem o teu Ele é o nosso pai É o filho e o Espírito Santo É água cristalina Você pode beber Obrigado 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 Abraço especial Moça que vem Passar com essa festa Que é tradição Pessoa do ano Aqui do clube Rondão Clube Rondão Aqui do clube Rondão A sua amiga Play-off e a lixão Agradece a cada um de vocês Obrigado Obrigado Valeu 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 Valeu